Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 Paco. Paco, Paco, Paco. Paco, 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 Paco. Paco, Paco, Paco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 e se não vai ganhar tudo, nós vamos ao mesmo da Igreja. Então, eu vou aplaudir todos vocês, para fazer um grande effort, para ser capazes de fazer um sacrifício, para fazer todos os sacrifícios, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E... Nós vamos começar. Nós vamos começar da Igreja. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Não se abandem, não se abandem. É o meu pai que trabalha na próxima vez. Então, agradeço a todos nós. Obrigado pelo amor de Deus. Então, alguns filmes. Obrigado por todos vocês. Obrigado por todos vocês. Obrigado por todos vocês. Vocês estão aqui. 100 dólares e 50 dólares para vocês. Tá aqui. 50 dólares e 100 dólares. A 2016, você do iPhone. Então, vamos lá. Emel Galadxê. Emel, vamos nós, vamos. Vamos nos separar com a envelope. Vamos nos separar com a envelope. Vamos nos separar. Começamos a fazer isso porque o senhor Emanuel vai começar a fazer isso. Vamos nascer e a fazer isso para nós. Porque nós estamos em semana. Vamos nos separar. Vamos nos separar. Vamos nos separar. Vamos nos separar. Para não pagar ou não pagar. Vamos para pagar. Vamos nos separar. O que você pode fazer essa discurso? Você pode fazer uma dúvida que você não manda na vida, para fazer essa história da vida. Mas, um comentário. Parece que você não manda para fazer essa história da vida. Você já disse que você não manda para respectar a vida. Então, eu não respeite a vida. Para fazer isso. Você não manda a vida. O que você pode fazer essa história? A study e a minha vida não faz. Toda semana eu vou 4 mais 550 dólares. Lá valor do trabalho. A grandeza, pela minha vida, que já saibamos ao pessoal na cidade, temos uns 10 dólares. Para dizer assim, não podemos fazer um vlog para te fazer, ou mesmo jak a gente, podemos ver na Facebook, não conseguimos usar um cash app para dar paio, para dar ajuda, para dar ajudar a poder aportar a igreja, para dar ajuda a quem você poder aportar a venda. Vamos poder ter o nome da cristiania, E o que é que é que serve o nome da glória de Deus E é a glória a Deus Quando a gente que está no bairro, elez o nome da glória de Deus Elez o nome da glória de Deus Elez o nome da glória de Deus Então a gente sempre pode arreter Um dia que vem E a glória a Deus, nós dizemos, pedamos de todas as feitas E nós somos contentes Nós somos contentes, nós estamos somos contentos Nós somos carregados E tudo está vendo E tudo está dizendo Então nós temos que dar melhor Como o Senhor Eu tenho que dar Está na minha carreira que o movimento é tão grande, e vai glorificar todo o trabalho feito para a glória de Deus, você pode sentir que Jesus tem muito bom. Senhoras e senhores, você tem muito bom. Você sente isso? Bom dia? Bom dia, Deus tem muito bom. Como é a gente que quer ser aqui? Quem é a... Quem é a... Quem é a... A mena me diz que ele vai glorificar as pessoas que eles têm mais que ele tem muito bom. tem um Não estão negativamente, não estão violenta. Não estão negativamente, não estão negativamente. Não estão negativamente, não estão negativamente. Porque vocês fazem esforços, mas que manter o mundo está bom, por causa da Corona, por causa do trabalho, nas pessoas, mas você está aqui. Jesus, quem... Jesus, não é esse igual, Jesus é igual, Jesus é igual! Agora, se você esta grin, você está três grins, você está ruz, mas você está ruz! Que é isso mesmo? Eu vou estar em Barça, em 15 anos, e, nós conhecemos, e, a gente conhece esse cara, e nós vivemos em Barça que nós vamos falar de Lila, o Lila é um passado, Ele tem um passado de Barça, então ele tem um verde, É isso aí, que eu estou aqui, eu escrevi, eu me postei tudo bem, e eu passei para o seu jardim, e eu passei para o seu jardim para mim, e eu vou gravar, eu conheci o deduockim, e eu fiz com diabetes, e o dia a concesso, e eu não vou gravar o meu jardim, que eu vou gravar para o jardim, porque nós vamos comunicar tudo, mesmo se eu não vou falar com Deus, nós vamos fazer coisas. Glória a Deus Aleluia 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 Nós não nos contamos na presença do Senhor E não podemos avançar Nós não podemos trocar Mas é o que você trabalha Amém É o que você tem o segredo E não podemos ver o segredo É o que você tem que ver o segredo Amém É o que você tem que ver o segredo Amém Nós não podemos ver o segredo Amém É o que você tem que ver o segredo Amém É isso que nós precisamos de tudo preparar Porque o segredo, o inconveniente Nós não podemos avançar por causa do inconveniente Mas nós temos o segredo que o segredo É o que você tem que ver o segredo É isso que nós temos o segredo Pastor Thomas É o que você tem que ver o segredo E Pastor Thomas É o que você tem que ver o segredo É o que você tem que ver o segredo Amém Amém Glória a Deus Aleluia 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 Amém. 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 Aleluia 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém, amém, amém 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Amém. 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 Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.